Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Na manhã desta quarta-feira, 23 de setembro, um de nossos web-espectadores flagrou um político tapense estacionando um Fiat Uno em local proibido em uma das principais vias da cidade. O fato ocorreu por volta das 9 horas da manhã na Avenida Cis Brasil, quando o homem estacionou seu veículo em frente à loja Delta Sul, ao lado da placa de proibido estacionar. O veículo ficou no local por volta de 10 minutos, enquanto o político fazia compras.